Fala, pais do YouTube, beleza? Renegames na área pra mais um vídeo Bom, galera, você está vendo o canal Um vídeo diferente, bom, gente, hoje eu estou aqui Como vocês podem ver essa caixa, inclusive está até aberta Depois eu já abri ela, tá? Aqui dentro está O meu Aqui dentro está O meu negócio de rede, né, USB Que a gente já está testando aqui no meu PC, tá bom? Como vocês podem ver, tá? Estou gravando áudio no meu PC, vamos só minimizar o OBS aqui Como vocês podem ver, a gente vai testar ele aqui, tá? Eu estou com ele bem aqui, ó Como vocês podem ver Eu já tinha aberto essa caixa, pá, né? Tomei aqui um box bem feito Como vocês podem ver, ó Ele está aqui Lembrando que a entrada USB do meu Entrada USB, a entrada de Ethernet do meu PC Estragou, tá? Não sei o que aconteceu Mas, né, estamos aqui com o aparelhinho Para nós testarmos, tá? Vamos lá Eu estou com bem ele aqui, como vocês podem ver, ó Entrada de Ethernet, pá Então, gente, eu vou cortar com a gente ali, tá? Só um minutinho Mesmo, galera, como vocês podem ver Estou com ele aqui na minha mão, tá? Eu vou conectar ele aqui Lembrando que vocês vão precisar A gente tem uma rede de internet, tá? Vou pegar a minha Vou pegar o meu ali Eu vou estar tirando o meu Wi-Fi, tá? Vou remover o meu Wi-Fi Talvez o som para vocês esteja um pouco estranho, tá? Meu microfone está um pouco distante de mim, tá? Então, a gente vai colocar ele aqui Colocou Não sei se no computador vai aparecer alguma coisa Mas A gente vai buscar agora O meu cabo da Ethernet Eu já volto Beleza, estou com o meu cabo da Ethernet bem aqui Agora a gente vai colocar ele bem aqui, ó Na entradinha Beleza, está conectado Como vocês podem ver Agora eu vou conectar no meu roteador aqui em cima Opa, para ajudar a cair Para ajudar ele acabou caindo Mas, enfim Eu vou conectar ele ali Agora sim, ele está conectado, tá? Ele vai começar a sair a internet E provavelmente no computador também Olha só Ele é plug and play Então ele funciona Olha só como vocês podem ver Internet funcionando Via cabo, tá? Lembrando que a entrada original do PC estragou Vou mostrar que ela está lá para vocês Não sei se no vídeo vai dar para vocês ver Não sei se no vídeo deu para vocês verem Mas, enfim Ela está funcionando Então agora eu vou para a tela do meu computador Que a gente vai estar fazendo os testes, tá bom? Já volto Beleza Eu estou aqui no meu PC agora Eu vou abrir meu Opera E agora a gente vai fazer os testes, tá bom? Lembrando que eu tenho uma internet aqui De 60 megas, tá? Vou colocar aqui teste de velocidade Teste de velocidade A régua é ligeiramente rápido, tá? Lembrando que eu estou usando uma porta USB 2.0 E talvez ele não pegue uma velocidade tão alta Mas, caraca Pegou uma velocidade muito boa Excelente Excelente velocidade, olha só Pegando 41 Como se realmente estivesse no cabo mesmo Então substituiu bem Aqui, ó Ele é plug and play, tá? Aparelinho plug and play Agora A gente vai fazer um teste No League of Legends, tá bom? Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para abrir Quanto tempo que a gente vai demorar para entrar numa É... Uma partida de testes E vamos ver quantos pingos ele vai dar, né? Quantos pingos que ele vai dar Beleza Eu estou aqui no modo treinamento do LoL Agora a gente vai estar clicando em procurar partida Até agora está super tranquilo, tá? Não houve... Não estou sentindo nenhum tipo de queda, tá? Normal Vamos escolher a Zoe Não sei se o áudio está bom Acho que sim Vamos lá Vamos ver se ele vai estar rodando direitinho Bom, a gente está no in-game Como vocês podem perceber O ping está bem gostosinho, ó Como vocês podem perceber, ó Ficando 16 6 de ping Para um PC que estava pegando 20 de ping É... Está muito excelente, tá? Eu poderia fazer teste nesse vídeo no servidor do LAS Porém Eu não acho que vai ficar tão bom, tá? Porque lá no LAS Realmente ele pega um ping bem alto Mas de qualquer forma Esse pingzinho Esse ping aqui dá para jogar super tranquilamente, tá bom? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então deixa o seu like E compartilha o vídeo para a gente ver Se vocês não forem inscritos no canal Inscreva o canal Nós estamos juntos Falou, falou e... Falou!